Música Eu estou aqui com um rapaz aqui da Datafolha Sou o Fábio Figueiredo, mostra a cara Não, não senhor Mostra a cara, mostra a cara Foi anulado agora a pesquisa Datafolha Porque foi negada a informação de eu ler as perguntas Eu não pude ler as perguntas no momento que era com critério da Folha Aí o Datafolha aqui não deixou ler as perguntas Aí como é que eu posso dar credibilidade a uma pesquisa Onde eu não posso ler, eu não posso ler as perguntas Como é que pode isso? Eu estou todo o tempo aqui respondendo, mas eu não posso ler Está vendo meu amigo? Com licença Rapaz aqui da Datafolha fazendo aqui um questionário sobre eleição presidencial Eu não posso ler as perguntas no tablet dele Eu vou respondendo aqui e ele vai clicando, eu não sei o que ele está clicando Como é que eu posso dar credibilidade a um cidadão desse que faz uma pesquisa dessa? É complicado, né? Amigo, aí ele alulou Ele alulou, então eu não posso ler Porra, como é que eu vou acreditar numa pesquisa dessa? Porra, podem crer Não, não dê informação por o Datafolha Provavelmente é tudo fraudado Infelizmente, é uma pena Não dêem Senhor, uma boa noite Sucesso, amigo Valeu? Sucesso aí nessa empreitada aí de vocês aí de fraude Que é uma pena É uma pena É uma fraude isso aí Brincadeira, mano Esse é o Brasil que a gente vive Neste sábado Nós fomos inundados Por pesquisa do Instituto Datafolha O famoso Datafolha Que errou tudo Nas últimas eleições E vem errando há muito tempo Ninguém confia mais em Datafolha Ninguém quer saber mais sobre Datafolha E as pesquisas Datafolha e nada São a mesma coisa Mas Quando elas são divulgadas no Jornal Nacional Com ênfase E pagas pelo próprio Jornal Nacional Como uma forma de derrubar o presidente Bolsonaro Impulsionado pelo Comando Delta Que se reúne Aí o cara lá da Globo Falou Datafolha Faz uma pesquisa aí Do impeachment do presidente Aí eles pegam e revelam 50% querem o impeachment do Bolsonaro 50% não querem Ou 40 e pouco não querem Tem gente que não sabe o que é isso E não souberam informar E tem uma margem de erro de 2 E 3 para cima Que eu nunca entendi Você pergunta para o cara Como é que erra Se o cara fala que é sim ou não Como é que erra Bom Mas eles dizem que é Percentual de análise clínica De comando De performance Da pesquisa pública qualitativa Que deve ser feita nos quadros imperiais Tal da Fundação Getúlio Vargas Do cacete de asa Que eles inventam aí Para enfiar merda na sua cabeça E a pesquisa da Datafolha Falou que a Dilma ia ganhar Em Minas Gerais Que o Bolsonaro não ia para segundo turno Que o Whitson perdia no Rio Que o Doyle não ganhava em São Paulo E aí vai Diante disso Nós Eu Que sou diretor da TV Gagatube Da família Garisto Vocês estão pensando o que? Vocês estão pensando que é só família Marinho? Que é só família Bravanel? Que é só família Lá Universal? Não, não A família Garisto tem a TV Gagatube agora E nós cansamos dessas pesquisas Escrotas Oportunistas Pode ver que ela só sai na hora de crise Quando Tá merda Aparece o papel higiênico da Datafolha Quer dizer Eles acham que é papel higiênico Mas na verdade é folha de bananeira Só espalha O Dória Só espalha o Dória Bom Aí vem Nós criamos A notícia principal Há seis meses nós criamos Estávamos estruturando Para botar ódio Negócio sério Seis meses E essa semana nós fizemos Uma pesquisa Altamente séria Que eu vou passar para vocês O resultado aqui Do Instituto Data TV Gagatube A Datafolha Já deu o resultado aqui 50% Que é o impeachment Do 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 O Bolsonaro E 40 e pouco Não querem Nossa pesquisa Não indicou Nomes Nossa pesquisa Não indicou Nome Como faz O Datafolha Você quer o impeachment Do fulano Você quer o impeachment Do ciclano Porque ele é a favor Do vírus Ele é contra o vírus Não sei como é que são feitas Essas pesquisas Mas nós não Nós fazemos a pesquisa O seguinte Quem é que você quer Que seja Impichado Que sofra o impeachment Imediatamente Não indicamos nome Nem nada Deixamos para as pessoas Falar Então aqui eu vou dar O resultado para vocês Quem que a pessoa Tem na cabeça Para pedir o impeachment 9% pediram o impeachment De Rodrigo Maia O presidente da Câmara Rabudo 8% pediram O impeachment Do Alcolumbre Que entrou no lugar Do Renan E a diferença entre ele E o Renan É só o tamanho da cabeça Alexandre de Moraes Certo Pelas porcaria Que ele vem fazendo Em constitucional Eu acho que foi por isso Que 12% Votaram pelo impeachment Dele Que ia ter um bocado Lá na Câmara Tem um bocado Deputado entrando Amanhã Com impeachment Contra ele também O Celso de Mello Pelas suas loucuras Geriátricas Pela sua sonha Geriátrica Dos últimos dias Dos últimos tempos Ele ficou com 10% Dos entrevistados Querem o seu impeachment O Gilmar Mendes 11% Querem o seu impeachment Ó Ganhou o Celso de Mello O Gilmar É É foco O Lewandowski 10% Também Querem o impeachment Do Lewandowski Pelo conjunto Da obra Desde lá Da Dilma Que ele livrou a Dilma Lá e rasgou a constituição Acho que o pessoal Lembrou disso aí Marco Aurélio 5% Por causa das coisas Que ele fala De vez em quando E aí o pessoal Lembrou dele também O Dória Foi lembrado Por 8% Dos entrevistados É o Caca Caca Dória O Witzel Que é o suspeito Que é o suspeito de Lá no Rio Não Que seja culpado Tá sendo investigado Ele ficou com 8% Do impeachment Parece que vai Sofrer o impeachment Lá no Rio de Janeiro Parece que o negócio Tá ruim Tem 5 ou 6 pedidos Lá que parece Que vão tirar ele O cara lembrou do Frota 3% Que era o impeachment Do Frota Frota foi lembrado A Joyce 2% O Kim Kataguiri Foi lembrado O pessoal Tá ficando justo 2% O Renan 1% Que lembrado Das vacas dele Daquele dinheirinho Das amantes O Pablo Vittar Tadinho do Pablo Vittar Foi lembrado Com 1% O Ricardo Teixeira Da CBF Já foi lembrado Tem gente que tem Broca do Ricardo Teixeira Ainda rapaz 1% Deve ser o pessoal Do FBI Que votou nele Por último Aqui ficou com 1% Também empatado O Ricardo Teixeira O André Sanches O André Sanches Do Corinthians Os corintianos Estão na bronca A gente não ganhou Então aí pessoal A nossa margem de erro Do nosso instituto Da TV Gagatube Aqui Do Data TV Tube É nenhum Não tem margem de erro Aqui nem 3 pra cima Nem 3 pra baixo Porque aqui a gente liga Mesmo para os caras Para perguntar O que eles acham E eles respondem E a gente bota lá Então não tem margem de erro Não O cara respondeu Está respondido Agora eu vou dar Para vocês O resultado Da avaliação Sobre o Congresso Nacional A Datafolha Falou Que melhorou O desempenho Do Congresso Nacional Em 5% E o desempenho Do Supremo Tribunal Federal Melhorou Em 11% Ó a encomenda Fazendo uma cagada Atrás da outra Lá Enchendo um barril De Dória E aí os caras Estão dizendo Que Que subiu O Datafolha Falou que subiu Vocês acreditam No Datafolha Ou acreditam Na TV Na TV Gagatube No Data TV Tube Data TV Tube Avaliação negativa De 70% Do Supremo Deu na nossa pesquisa Avaliação positiva 17% É É democrático E ligamos Para o pessoal Através da internet Que nós não temos Dinheiro Para fazer ligação Então nós ligamos Através do WhatsApp Não paga nada E a Melhor que a TIM Do que a Claro E tudo os outros Eu sempre boto 5 estrelinhas lá Que é para eles não Desistirem de botar Isso aí para nós Bota lá também 5 estrelas Mesmo se estiver ruim Fala que tá bom Porque senão Eles tiram esse troço Nós ligamos Para mais de pessoas Do que a própria Datafolha Nós ligamos para 3 mil E um Foi um tio meu Que pediu para me ligar Para ele Que ele nunca tinha sido Entrevistado pelo Datafolha E sempre quis dar opinião Sobre esse troço aí Aliás eu pergunto aqui Alguém já recebeu Uma ligação no Datafolha Alguma vez? Conhece alguém que recebeu? Um parente? Um amigo? Um inimigo? Que já recebeu Uma ligação no Datafolha? Ou já foi parado na rua Pelo Datafolha? Não? Nem eu Bom, então vamos lá Resultado da data TV TUB Avaliação negativa Do Congresso Nacional 70% Não confio no atual Congresso Nacional Avaliação positiva 17% 13% Não sabe nem o que é Congresso Nacional Responderam que não iam falar Porque não sabia o que era Congresso Nacional Avaliação sobre o governo Bolsonaro O que é que você está achando Do governo Bolsonaro? Essa foi a pergunta Do Instituto TV Gagá TUB Ótimo 78% Bom 22% Ruim Nenhum por cento Porque não ligamos Para ninguém Da esquerda Só ligamos Para o pessoal da direita É O Instituto é meu Ligo para quem eu quero Igual o Datafolha Para onde você acha Que o Datafolha liga Para pegar esse povo Todo contra o Bolsonaro Ele liga onde? Onde você acha Que ele liga? Bom Aí A diretoria achou Que tinha ficado Muito mal Esse negócio Aí para não pegar mal Porque esse resultado Deu muito favorável Ao Bolsonaro Porque nós só ligamos Para o pessoal de direita O Instituto é meu Eu ligo para quem eu quero O Instituto é meu A data Gagá TUB é minha Eu ligo para quem eu quero Eu faço igual O Datafolha Igualzinho Nós copiamos deles O sistema operacional Então aí Para não pegar mal Nós ligamos Para a diretoria Da CUT Né Para ser democrático Para saber sobre O governo Bolsonaro Nós ligamos Para a diretoria Da CUT Ligamos para a diretoria Do PSOL Do PT Do PCdoB Da rede Do PSDB Do PMDB E do PSB Nós ligamos Para todos Esse pessoal Conseguimos o telefone Com uma fonte minha Que tem o telefone Desse povo todo E nesses locais Deu 99% Para o impeachment Do Bolsonaro 99% Nós separamos Porque senão Ia ficar só Negra de esquerda Só negra dele Aí nós separamos Da direita Aí a gente pegou E separou Da esquerda também Para ficar justo Aí o que aconteceu Deu 100% Deu 99% Que queria o impeachment Que queria o impeachment Do Bolsonaro Nesses lugares aqui E aí você vai me perguntar Pô, mas um É Porque nós ligamos Para um cara O cara estava bêbado Do PT Estava bêbado E ele não votou Não votou E ainda mandou A equipe Da TV Gagatub Tomar no marronzinho Não sei o que é isso Mas ele foi mal criado Mas ele Foi burro Ele devia ter votado Contra o Bolsonaro Que aí ficava 100% E aí deu só 99% Bolsonaro acabou Se dando bem lá Que não ficou ruim Lá com 100% Aí nós temos A outra A outra Votação aqui Que 9% Reprovam A aproximação Com o Centrão E 80% Né A aproximação Com o Centrão Com a ressalva Porque nós colocamos No cartão de perguntas Nós colocamos a ressalva Desde que a Polícia Federal Fique de olho neles E coloque eles Em cana Na primeira Cleptomania Que eles cometeram No dinheiro público Colocamos isso Aí eles falaram A Federal vai meter em cana Igual remeteu um aí Tá de olho nele Eu falei Exatamente A Federal vai meter tudo em cana Quem roubar Aí então eles votaram 80% a favor Porque Gente Se o Bolsonaro Não tiver a maioria Ele tá lascado Porque se esse geriátrico Celso de Mello Aí O Ducano Se o Ducano votar Pra indiciar O Bolsonaro Ele vai lá Pra Câmara E vai dar a permissão Pra processar Só que lá O Maia Não pode ficar Contra o Celso É Não pode Aí o que eles vão fazer Eles vão aprovar O processo Vão aprovar O processo E aí eles votam Lá Ah já que tá aí Vamos tirar o Bolsonaro Vamos botar Não sei o que Já aproveita Já tira o Mourão também Porque parece que tem um processo Lá no TSE E agora lá no TSE Também eles querem juntar Fake News Fake News não é nem crime No Brasil ainda Não tem nem lei Mas eles querem tirar o Bolsonaro Por Fake News Ó E quem tá condenado Em Fake News É o Haddad Mas não pode tirar o Haddad Porque ele não entrou Como é que vai tirar o Haddad Se ele não entrou Então eles querem tirar o Bolsonaro Que conseguia entrar Bom Eles querem jogar A banana A voadora A trozoba voadora Do Bolsonaro Eles querem jogar lá na Câmara Então nós temos que ter maioria lá Não espalha não Nós temos que ter maioria lá na Câmara Então pra ter maioria lá Tem que juntar com o Centrão Aí tem que dar um carguinho lá na Forna Tem que dar um carguinho no Banco do Brasil Tem que dar um carguinho lá na Caixa Pra atender os caras que vão receber os 6 centos Lá vão botar os caras do Centrão lá Pra ver se eles pegam esse negócio do vírus aí Também quem sabe né Vamos dar uma máscara usada pra eles Mas a Federal vai ficar de olho A Federal vai ficar de olho Já meteu um em cana Tem um que chegou lá num dia E no outro dia ele já tava lá com as cuecas cheias Aí a Federal chegou E deu um manino lá Que ele já Aí o resto tá num sal Mas eles querem ir pra lá Vão Nós vamos ficar de olho Então a nossa pesquisa Deu 80 favoráveis E o do Datafolha Deu contra Sabe por quê? Porque eles tão fazendo a propaganda Pra não juntar com o Centrão Porque o maior medo deles hoje Não é nada 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 Não é o Bolsonaro chutar o balde Ficar puto E no 142 Chamar o Heleno Chamar o General Botar a farda no Mourão Não é nada disso Não é nada disso Eles tão com medo da maioria do Bolsonaro No Congresso Nacional Porque se você tiver maioria no Congresso Nacional Papi Então Você Sabe o que é que você faz? Você vai pra cima do Supremo Sabe como? Legalmente Tudo legal Constitucional Democrático Dentro do regime jurídico Perfeito Você abaixa A PEC da Bengala Você tem maioria Que aprova tudo Aí vira lei Vira Faz uma emenda constitucional Que é uma PEC Proposta de emenda constitucional Aí você abaixa A lei da Bengala A PEC da Bengala De 75 pra 70 Aí ó 80% do Supremo Vai pra casa Aí nós botamos lá O Bretas Acho que dá até pra botar o Moro lá Se ele pedir desculpa E parar de ser fofoqueiro Da nação aí Foi pro Cruz Vai fazer fofoca lá Então eu não sei não Aí nós botamos o Aras lá Certo? Nós botamos o Bretas Botamos os dois ministros Lá do Supremo Tribunal Militar E aí nós botamos mais um TJT Bota o baixinho do Ministério da Justiça Lá também Que é fechado Até eu se me chamar Eu vou Se o bacharel em Direito Sei notório saber jurídico Aprovamos a prisão Em segunda instância Aí volta tudo pra cadeia Volta o Lula pra cadeia Volta o Azeredo Volta o Aécio Volta o Zé Disseu Rapaz A gente caça até a anistia Do Genuíno E dos tesouretos Do PT Tudo Volta tudo pra cadeia Aquela tu canalha Vai tudo Pra cadeia Lá Botamos eles tudo na papuda Pra se escalar Sabe como? Mudando a lei, gente Com A maioria no Congresso Só governa pra valer Todo presidente O Fernando Henrique Só não foi caçado pra cadeia E empichado E sumido Pra ir pra Paris Porque ele tinha a maioria Vou contar aqui Tô prometendo, hein? Tá quase pronto, Charles Então é isso aí Porque eles não querem A aprovação ao Central Então eles falaram que tem A maioria tá contra Que o Bolsonaro tá traindo A promessa de campanha Que na campanha ele falou Que não ia juntar com ninguém Que tivesse sujo Não sei o que Se ele não for juntar Com quem tá sujo No Congresso Nacional Ele sabe o que ele não aprova lá? Ele não aprova nem a gasolina Pro carro dele Que 80% tá enfiado na lama lá Tá todo mundo Doreado lá, pô Entendeu? Todo mundo já fez dória lá Como é que não vai ser empichado Nem nada? Então tem que fazer a maioria Tem que conversar com esses caras aí, rapaz Valdemar da Costa Neto Já cumpriu o P.I. Né, pô? Agora é um anjo Vai votar com a gente Se ele roubar A gente mete ele em cana de novo E ele tem medo de cana Porque quem já foi em cana Tem medo da cana Pergunta lá pro garoto Odebrecht Se ele quer voltar pra cadeia Quer não Eles deduram o Palocci Deduram até a sogra dele, rapaz Ninguém gosta de cadeia, não Os caras gostam de ficar soltos Gastando dinheiro em Paris Com lenço na cabeça Lembra do Guazanapo do Cabral? Então Agora vocês têm um instituto pra confiar Agora vocês têm um instituto Gagatube O DataTV Gagatube Que vai Toda vez que a Data Folha fizer uma pesquisa Nós vamos fazer também E a nossa pesquisa também é por telefone Eles ligam pra duas mil A gente liga pra três mil Não, você vai ver nas eleições Nós não vamos acertar tudo também Nós vamos acertar Porque aqui a gente liga A gente liga pelo WhatsApp Não paga E ainda não tem grampo Se tem, não tô sabendo Lá na Federal falaram pra mim que não tem Apesar que eu não falo em campo nenhum Telefone só serve pra marcar Encontra o lugar errado Um abraço pra todos E meu presidente O senhor tem que parar De dar ponto pra esses caras aí Mas eu gostei da canelada que o senhor deu lá na porta, tá? Chega Chega Gostei Se eu falar palavrão aqui O YouTube Me corta Eu não posso falar Não posso repetir Discurso seu Que não tô lascado aqui Então meu presidente Faça a maioria com o centrão, cara Essa é a maior estratégia Você é milico, meu Você sabe que milico sem estratégia não passa fronteira, meu Porra Milico tem que ter estratégia Antes dele ir pro campo Ele tem que conhecer o campo Se tem rio Se tem rio Se não tem rio Se tem lama Se não tem lama Faça a maioria com o centrão Que a gente bota esse país aqui Em dia E quem tá te falando aqui é um policial federal De 35 anos Foi presidente da Federação Nacional de Policiais Federal Já tem até um filme Que vai sair sobre a minha carreira Vocês podem procurar no YouTube Filme Garisto Vocês vão ver quem é que vai fazer meu filme Tá? É Fernando Meirelles Assinei contrato com o Fernando Meirelles Da O2 É Diretor Mauro Lima É Que fez Tainá 1 e 2 É É Mauro Lima Que fez meu nome não é Jone Mas eu não sei se vai sair sobre a minha vida Mas se sair vocês vejam aí Eu quero dizer com isso aí pra me engrandecer Pra dizer que eu sou bacana Não Eu quero dizer que eu tô dizendo aqui Com sabedoria De quem já trabalhou pra cacete nessa Polícia Federal Que eu amo Então eu vou dizer uma coisa pra vocês Centrão Vem ajudar a gente Centrão Porra Não vem roubar não Porra Vocês já tão ó Bonito meu Vocês tão tudo lindo Quem não entrou em cana tá lindo meu E quem entrou também Sobrou um bocado lá fora Que eu tô sabendo Pensei que veio tudo lá de fora aqui pra dentro Não veio não Ficou muito Muita verdinha lá fora Vocês não tão precisando mais Vem ajudar o Bolsonaro Porra Faz maioria nesse troço aí Vamos fazer as leis que precisa Pra prender todo mundo Logo na primeira instância Não tem nada desse negócio de segunda não Mete em cana Vamos meter os caras em cana Que nem nos Estados Unidos Já sai ali do Da interrogatória Já vai direto pra cadeia Aqui os caras saem Vai pra casa rindo da vítima Mata o cara E lá fora fica rindo Do pai Da pessoa que matou Vamos parar com isso aí Primeira instância Com a maioria no Congresso Nós aprovamos esse troço todo Não entra nessa De que você tá se juntando Com gente ruim não Que o Centrão tem gente boa também E o Centrão deveria reagir Fazer uma baixa assinada Porque eu tenho amigos no Centrão Que não são ladrão não Eles são oportunistas Gosta de levar uma vantagem ali Nos empréstimozinhos de banco BNDES Mas eles pagam em dia O BNDES Só que sai mais rápido É do time Ou não tá no time Ou tá com hipocrisia Que não tem essa parada Em lugar nenhum Nem nos Estados Unidos Nem na Alemanha Porra nem eu não tenho Vem pra cá Agora não rouba não Federal tá fiada Nós pegamos uma porra De uma prática Pra pegar corrupto Mais do que traficante Antigamente na minha época A gente pegava muito traficante Agora pega Ainda também De vez em quando A gente dá umas trombadas boas De tonelada Mas pegar corrupto Rapaz A gente pegou Uma prática Igual aqueles pescadores Lá da Nacional Geográfico Sabe? Merlin A gente Tá pegando bonito Um abração Centrão Vem pra nós Que o Gagá TV Tube Diz pra vocês Que o povo tá aprovando Tá? Um abraço Datafolha Tome vergonha Rapaz Vê se vocês Pelo menos Dá uma disfarçada Nessas pesquisas De vocês aí Que tá dando Tá dando na cara Pô Subiu Subiu a moral Do Supremo E do Congresso Essa foi Uma pesquisa Divulgada hoje Pelo Datafolha Mostra um aumento Na aprovação Do Supremo Tribunal Federal E do Congresso Nacional O Instituto Perguntou a avaliação Que os brasileiros Fazem da mais alta Corte de Justiça Do país O Supremo Tribunal Federal A margem de erro Da pesquisa É de dois pontos Percentuais Para mais Ou para menos Em dezembro Do ano passado 19% avaliavam O desempenho Do Supremo Como ótimo Ou bom Agora o percentual Dos que aprovam O trabalho Do Supremo Subiu para 30% 38% Consideravam Regular Agora são 40% Os que consideravam Ruim Ou péssimo Eram 39% Agora o número Caiu para 26% 4% Não sabiam Agora são 5% O Instituto Também perguntou Opinião Sobre o trabalho Do Congresso Nacional Em abril Do ano passado 22% Consideravam O desempenho De deputados E senadores Ótimo Ou bom Nas duas pesquisas Seguintes 16% No fim Do ano passado 14% E agora A aprovação Do Congresso Subiu Para 18% Na primeira pesquisa 41% Achavam Regular Depois 42% 45% 38% E agora O percentual Chega a 47% Os que avaliavam O desempenho Do Congresso Como ruim Ou péssimo Eram 32% Depois 38% 35% 45% E agora Esse número Caiu para 32% Não sabiam 5% 4% Nas duas pesquisas Seguintes 3% E agora 4% Eu não sei Quem botou Essa aí Mas essa aí Foi Essa aí Foi Do cacete Como um 1% 2% 5%. E re A CIDADE NO BRASIL